Olá amigos do nosso canal Questiones, tudo bem? Gente, não repara não, hoje estamos em improviso aqui, mas eu tinha que gravar o vídeo de hoje, né? Então vamos assim, não reparem na imagem, mas sim na informação. Eu quero trazer pra vocês o que eu até falei há algum tempo atrás, quando eu gravei aquele vídeo falando sobre o desabafo e etc, sobre as mentiras que estavam sendo colocadas, e anestesiando o povo brasileiro para as coisas sérias, que deveria estar prestando atenção e poder fazer alguma coisa para mudar o cenário, né? Então eu chamei atenção para esse ponto. Agora, nós estamos vendo que muitas coisas aconteceram, muitas coisas passaram, e essa questão da censura é algo que está sendo buscado, né? E o próprio ministro aí, recentemente, né? Ele falou sobre regular de novo as redes sociais, precisamos regular. Quando você entende, escuta essa palavra do regular, regulamentar as redes sociais, democratizar as redes sociais, é na verdade censurar. É censurar o discurso das pessoas, a opinião das pessoas, né? A visão delas, e devolver à grande mídia todo esse poder de novo, de poder ser apenas o único veículo de informação, né? Então o que eles falam é a verdade ali absoluta, e o que as pessoas estão trazendo, não, isso não pode acontecer, isso não pode ser colocado. Bom, e aí pegaram e começaram a anestesiar as pessoas na internet em busca de likes, views e monetização, né? Essa é a verdade, PIX, monetização, e começaram a falar que não, o Lula tem um sósia, o Lula tá, morreu, ele não existe mais, agora é um clone que está lá. São várias coisas. Veja, pessoal, como é mais fácil você acreditar em algo que vai te anestesiar, e que você vai ficar esperando o que é prometido. O que é prometido? Não, em algum momento a máscara vai cair, vai ser tirado, não é ele que está no poder. Não, porque em qualquer momento as forças armadas vão agir, vai resolver. E vai só anestesiando as pessoas, e as pessoas não buscam o quê? Uma mudança, elas ficam esperando o que está sendo prometido. Que tem um clone lá, que não está no poder, né? É um poder paralelo que foi colocado, um impostor, e que logo, logo a força armada vai resolver, porque tem uma aliança internacional, que já sabe. Aí eu pergunto a você, essas pessoas não estão fazendo o jogo justamente do lado de lá? Por quê? Estão promovendo uma mentira absurda, né? Que beira a loucura. Essa é a verdade. Anestesiando as pessoas e pavimentando o caminho, dando motivo suficiente para eles falarem, olha, é por isso que nós precisamos censurar as redes sociais. Pensa nisso. Eu vou te mostrar agora ali, o que é que foi falado pelo próprio Lula. Vamos lá? Dê o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas aí só antes, gente, eu tenho um recadinho aqui de poucos segundos. Preste atenção. Como você já deve saber, eu não moro mais no Brasil. Hoje eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando pelo mundo. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei como policial militar no Brasil. Me orgulho muito de ter servido o meu país. E também pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu me dedico a trazer a verdade todos os dias aqui para você. Mas não foi fácil. Enfrentei todos os tipos de perseguições e o meu canal foi desmonetizado. Aqueles que hoje controlam o Brasil não querem ver o seu crescimento. E isso não é novidade. E se você, assim como eu, não quer mais depender desse sistema e quer essa liberdade financeira em sua vida, no final desse vídeo eu vou te contar o que eu fiz e como você pode conquistar essa liberdade. Bom, gente, vocês vão ficar agora até o final. Vão ouvir aí o meu recado, né? Deixa eu só trocar minha câmera aqui. Pronto, agora funcionando aí. Bom, preste atenção aqui nessa fala do Lula numa entrevista ao UOL. Preste atenção. Mentira, esses dias eu estava vendo um vídeo, alguém me mostrou um vídeo, um cidadão, que eu não sei quem é, estava dizendo que eu estou morto. Não, o Lula está morto. Sabe, ele... A história dos clones, a fake news, a mentira. Esse aí já é o quarto sósia dele, ou seja, ele... Agora só resta ele. Não dá para levar isso a sério. Sabe, mas isso é veiculado na televisão, nas redes sociais, como se fosse verdade. Essas e outras mentiras absurdas e mais absurdas. Mentira, esses dias eu estava vendo um vídeo, Então, está vendo, gente? Olha aí. Eu tenho que dar risada, né? Está no quarto clone já. E pior que estão falando isso. Cara, é algo surreal, porque é tudo o que eles querem. É dado um prato cheio. Por isso que eu falo. Quem está falando essas coisas, é melhor você parar de usar a emoção. Você que assiste essas pessoas. Eu sei que você cria um vínculo emocional, porque a pessoa está te dando aquilo que você quer ouvir. E você não quer ouvir o outro lado. Você não quer ouvir algo que não seja aquilo que você deseja ouvir. Mas a realidade é dura, mas nós temos que enfrentar ela. Nós temos que enfrentar. Porque só mediante enfrentando a realidade, é que a gente vai conseguir mudar essa realidade para uma outra. Para o que nós buscamos, para o que nós desejamos. Então, o que essas pessoas têm feito é dar de prato cheio motivo suficiente para que esses caras falem, não, está vendo? É por isso e isso e isso. Olha aqui. Ficam falando que eu sou um clone, que eu estou morto, que eu tenho que ter teste de vida, de que já é a minha quarta versão de clone, que está aqui, que o exército é que está no controle realmente, em qualquer momento, porque tem uma aliança internacional que vai entrar. Tudo isso, eles vão chegar e falar está tudo aqui. Então, é por isso que nós vamos regular as redes sociais, vamos censurar. E veja, essas pessoas que estão propagando isso, eu não vi nenhuma dessas sofrerem qualquer tipo de sanção. Não torço por isso, tá gente? Mas, por exemplo, você pega vários canais, inclusive o meu, eles estão desmonetizados. Já há uma sanção. Outros tantos estão sendo investigados, estão inquéritos. Outros tantos foram presos. Essas pessoas que estão fazendo esse serviço, que, para a esquerda e para eles, é delicioso, porque é tudo o que eles querem, nada acontece. Por quê? Já parou para pensar? Mas, depois que não for mais necessário, aí sim vai acontecer. Essas pessoas vão pagar um preço caro aí por tudo o que estão fazendo. Então, você vai sendo anestesiado, você vai sendo enganado por pessoas que querem colocar audiência grande para ter o quê? A monetização ali e o famoso Pix no final. Então, é algo assim surreal que acontece. Porque uma grande massa adere a isso. Porque, gente, quando a gente trabalha com comunicação, a gente consegue várias estratégias de como a gente consegue se comunicar com o povo, se conectar. Você pode usar para o bem ou para o mal. Se você usa para o mal, se eu quisesse, por exemplo, aqui ter todo o vídeo, uma grande audiência, fazer lives, voltar com as lives e ter uma grande audiência, eu ia ficar trazendo um monte de ilusão e eu garanto para vocês que o canal estava estourando de visualização. 10, 20, 30 mil, 40 mil na live, 50 mil, vídeo com 200, 300 mil, 1 milhão. Mas, aonde que fica o meu caráter? Aonde que fica, né, o meu eu com Deus? Porque eu sei que isso é mentira. E essas pessoas também sabem. Eles vão jurar que não, vão dizer que não, vão falar que não, mas eles sabem que é mentira. Tá certo? Eles sabem. Eu não estou dizendo que, ah, políticos tem sósia. É outros 500. Ter sósia por seguranças ou para outras tantas coisas. O poder é podre, gente. O jogo político é podre, nível global. Agora, determinadas coisas não passam de aproveitadores enganando o povo, se beneficiando de uma esperança que o povo tem de que a coisa seja resolvida. Então ele vem com o discurso doce que vai te levar a acreditar naquilo porque é aquilo que você quer ouvir. Porque a realidade dura, grande parte da população, elas acabam não querendo encarar. Hoje uma grande parte, ela não quer encarar. Não, o Lula está na presidência. Não, o que é isso? Não, isso não pode ser. Não, ele vai sair a qualquer momento, não tem como. Tem um congresso aí, vai ter impeachment e aquilo. Gente, até o mesmo impeachment, só vai ter impeachment se for do interesse daqueles que verdadeiramente controlam o Brasil, né? Estão por trás das cortinas. Estão dando as cartas. Que tiram e colocam políticos. Tá ok? Então, é assim, a gente precisa encarar a realidade. Muitas pessoas já estão acordando, estão encarando a realidade, estão se movendo para buscar mudar. e eu quero que você medite sobre isso. Sobre o real interesse das pessoas que estão propagando tais coisas. Bom, só para a gente finalizar, nós sempre falamos sobre o tempo das moedas digitais. Vocês lembram? Não era tudo teoria de conspiração. Olha quantas coisas há anos eu venho avisando. Não só eu, né? Eu sou parte de várias pessoas que vêm avisando na internet sobre coisas vindouras. Como a questão da moeda digital que já começa a ser testada como o real digital que é o Drex. O Drex, né? Com X no final. Veja, tudo migrando para o X. X no final. O Drex. Olha só uma das coisas que já está sendo colocada aqui que passou, né? E agora começa a ganhar. foi até de 2022. Começa a ganhar agora as manchetes mediante o Drex começando aos seus testes e ser colocado. Real digital terá travas contra crises. Limites a saque devem evitar risco de corrida bancária. Então vamos supor está numa crise está com um problema como já aconteceu outras vezes na história e as pessoas vão e não precisa sacar o dinheiro corram e saquem seus dinheiros. As pessoas vão lá sabe o que vai acontecer? Não, não pode. Você tem um limite tanto. Está bloqueado. Né? O projeto do Real Digital desenvolvido pelo Banco Central contempla a criação de travas a saques para impedir corridas bancárias e também incentivos aos depositantes para evitar a desintermediação financeira. Vejam só. Então seja é seu dinheiro mas não é seu. quanto tempo para que por exemplo olha o seu discurso está muito odioso na internet você vai ter a conta bloqueada ordem judicial bloqueia tudo já está acontecendo agora e aí quando tudo for digitalizado hoje ainda você tem alternativas você consegue contornar esses bloqueios que estão sendo colocados aí né tem muitas pessoas que estão com as contas bloqueadas né que estão até nos Estados Unidos lá por causa dessa perseguição política mas ainda é possível dar um jeito é possível tem o dinheiro físico né tem intermediários etc e quando tudo for digitalizado e não tiver mais o físico bloqueio gente bloqueio bloqueio total da pessoa por sua visão política por sua visão religiosa né seja o que for tá certo o que que é isso é a preparação que está acontecendo no mundo do sistema final do anticristo né o sistema aí da besta Nubank testará CDBC brasileiro Drex né então a plataforma brasileira de serviços financeiros Nubank conectou sua infraestrutura à rede blockchain do Banco Central do Brasil para iniciar testes com Drex a moeda digital brasileira né então já já é uma realidade não é que vai acontecer então o que nós víamos pelo menos eu né quando era criança aí que eu falei até nos últimos vídeos das pregações dos pastores hoje aqueles que falavam muito sobre escatologia né hoje nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos tá certo eis o tempo gente então é a coisa ainda vai se aprofundar bastante é por isso que eu chamo atenção acordem para a realidade cuidado com os falsos com os falsos profetas com os enganadores cuidado essa gente busca interesses próprios essa gente busca outros interesses servem a outros senhores tá certo para poder te enganar e levar ao buraco tome muito cuidado então fica aí né esse vídeo como um grande alerta principalmente sobre é esse tema né aqui desta é cara dessa eu vou chamar de loucura né mas quem está fazendo isso não é louco não sabe muito bem o que está fazendo sabe que é mentira e está fazendo isso com as pessoas de propósito tá certo se questione sobre os reais interesses dessas pessoas que estão fazendo isso fica o alerta compartilhe o vídeo dê o seu like se inscreva no canal e como eu disse no início aí até que é justificativa né estamos viajando viajando vários países então por isso que às vezes eu tenho que gravar assim no improviso então não liguem mas eu quero que você veja como isso é possível veja só agora eu vou te contar como eu fiz para conquistar essa liberdade que eu tenho hoje de ganhar muito bem enquanto viaja o mundo mesmo com o meu canal desmonetizado hoje a internet me proporcionou ser o meu próprio chefe e trabalhar em qualquer lugar do mundo e eu quero que assim como eu você não dependa do sistema ou de qualquer um para ter sucesso na vida hoje com somente duas horas por dia eu consigo uma excelente renda através da internet que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar o mundo sem preocupações e para que você tenha acesso a mesma oportunidade que eu meu amigo Thiago preparou um treinamento gratuito ele vai estar aqui no primeiro link na descrição se você quer que realmente esse ano seja novo em sua vida essa é a sua chance bom primeiro link aí na descrição recado dado gente tá certo agarrem essa oportunidade fiquem com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.